Música Estão abertas as inscrições de trabalhos para o evento de plantas bioativas e homeopatia. O período de inscrição vai até o dia 31 de julho e os eventos vão acontecer de forma online, de 22 a 24 de setembro. Mais informações disponíveis nos sites oficiais do evento. O Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, tem grande papel no desenvolvimento da propriedade e do homem do campo. O engenheiro agrônomo e extensionista rural da EMATER do Escritório Municipal de Caçapava do Sul, Gustavo Rodrigues de Lima, nos fala sobre o programa no município. Hoje estamos aqui na Associação dos Moradores das Guaritas para falarmos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, no desenvolvimento da propriedade e do município. O FEAPER tem há anos um grande papel no desenvolvimento do município e do homem do campo, desde o troca-troca de sementes até financiamentos via Badesul, para atender demandas de produtores e associações. O município de Caçapava do Sul, com assistência da EMATER, já conta com dezenas de produtores beneficiados e milhares de reais investidos, através do Fundo Estadual. No ano de 2016, elaboramos um projeto de R$ 35 mil para a aquisição de equipamentos de manejo de ovinos para a Associação dos Moradores das Guaritas. Dentre eles, estão o conjunto de apartação, balança eletrônica para animais, tronco de contenção giratório, tesouras de esquila e casqueamento e alicate brincador. Com o projeto, concretizado em 2017, todos esses equipamentos foram adquiridos de forma a serem usados coletivamente, na intenção de auxiliar no manejo das propriedades com a sua facilidade de manuseio e transporte. Hoje, cada produtor tem a possibilidade de se beneficiar do tronco de contenção giratório, tanto no casqueamento como na limpeza pré-parto, fazendo este manejo em pé, sem necessitar derrubar o animal, além de poder pesar seus animais antes e durante a comercialização para acompanhar o ganho de peso e o peso durante a venda. Hoje, a associação conta com mais de 30 produtores, pecuaristas familiares, beneficiados que se dedicam à produção de ovinos na sua maioria das raças ideal e merino australiano, além de algumas propriedades que possuem cabanha dessas raças. A aquisição desses equipamentos facilitou o manejo com os animais e garantiu, nos últimos anos, mais de mil animais com acompanhamento de peso, gerando uma comercialização justa com venda de animais por quilo vivo. Meu nome é Jorge Luiz Dias de Dias, sou médico veterinário, hoje produtor rural familiar da Piano, presidente da Associação dos Moradores das Guaridas. O projeto FEAPERS e EMATER-Cassapava disponibilizou para nós, produtores, o maior controle dos nossos rebanhos. Nos proporcionou vendas, a base e a informação dessa comercialização, seja de cordeiros, ovelhas, borregas ou borregos. Nos coloca também um controle dos animais que ficaram na propriedade, para proporcionar os manejos do rebanho. E essa manutenção de manejo da prática habilita para nós um melhor uso e condução dos serviços da propriedade. E, principalmente, também nos trouxe uma melhor oportunidade de gestão como um todo da aplicação das técnicas que hoje já se sabe que existem, foram desenvolvidas por órgãos de pesquisas e aplicadas por órgãos de extensão rural. Isso, para nós, produtores, nos coloca como um desafio da produção e saber que temos que mudar. E é com essas tecnologias, hoje, que faz com que nós proporcionem um maior conhecimento como um todo dessa gestão da propriedade rural. A Emater é a nossa parceira, hoje, em Caçapava, e aqui na Associação das Guaridas, estamos sempre prontos para atender a demanda dessa parceria. E em São Gabriel, na propriedade do seu Luiz Carlos, vamos conhecer o trabalho que o produtor desenvolve com o auxílio da Emater no melhoramento genético do rebanho de ovinos da raça ideal. Olá, meu nome é Guilherme Coradine Fontoura, sou extensionista rural da Emater, aqui do município de São Gabriel, sou médico veterinário. Nós estamos, nessa manhã, aqui na propriedade do seu Luiz Carlos Jardim Teixeira, o produtor aqui da localidade do distrito do Serro do Ouro, para mostrar um pouco do trabalho que a Emater consegue fazer nessa propriedade, característica, caracterizada bastante com o perfil de um pecuarista familiar. O seu Luiz Carlos, ele é o proprietário, está aqui junto, estamos na mangueira da sua propriedade, e vamos comentar um pouco do trabalho que a Emater tem feito aqui com ele há alguns anos, principalmente na parte de melhoramento genético do seu rebanho da raça ideal. Eu adquiri essa propriedade em 2007, eu trabalhava numa fazenda, e aí consegui ir trabalhando nessa propriedade, que são em torno de 56 hectares. E aí, como eu me aposentei, vim trabalhar na minha propriedade, e comecei, sempre criei a raça ideal. E aí, com o apoio da Emater, ele, tive todo o apoio da Emater, continuei criando a raça ideal e participando das feiras. O seu Luiz Carlos, a gente vai comentar em seguida, ver com mais detalhe o seu rebanho, né, que então foi um trabalho aqui bastante focado em melhoramento genético e em seleção do rebanho. Vocês podem ver, atrás de nós está uma fração aqui do seu rebanho, um rebanho com bastante borregas. Nós fizemos já há quatro anos um trabalho aqui de micronagem do rebanho, então todas as borregas são sempre feitas a essa coleta para micronagem. e em seguida vamos mostrar mais detalhes e algumas características marcantes desse rebanho que a gente tem notado que tem conseguido uma evolução, né, no padrão dos animais, no padrão da lã também. O melhoramento de rebanho foi sempre o apoio da Emater. Temos o apoio de pastagem, de seleção das borregas, que vão participar na Feira de Santa Margarida do Sul, e nós temos o pequeno produtor, os concursos, e aí daí nós foi tirado dos melhores, os melhores são, por exemplo, as melhores classificações, primeiro lugar, segundo, para participar da regional. Andemos participando até na cidade de Bagé, com o apoio deles aí, da Emater, tudo. Algumas imagens na seguida, algumas dessas conquistas, né, dessas oportunidades aí que o fininho conseguiu participar com o rebanho nessa parte de concursos de borregas, que é um evento que dê bastante satisfação pessoal para ele, de conseguir encontrar outros produtores, né, e de poder levar as suas borregas, o seu rebanho, e mostrar, né, para os outros produtores fazer essa interação, essa troca de experiência a respeito das suas borregas. Essa aqui, a borregada foi tirada do ano passado, dentro de leite, que é aqui que você tira as borregas que vão para a feira, os carneiros, eu vendo que há muita procura, e também são sempre selecionados por um pessoal que vem da Emater, nos dá o apoio. E outra coisa, sempre se trata com carneiro puro, comprado todos os anos, pedra, e a procura de carneiro é, todos os anos é, chega a faltar, né, todo mundo quer. Então é uma borregada pura, só não, não é tatuado, mas tudo é um rebanho definido e puro. Então aqui nós temos uma borrega, nascida aproximadamente aí no mês de agosto do ano passado, vocês podem ver que é uma borrega bem padrão dentro da raça, com um bom desenvolvimento. Lembrando que o produtor trabalha na propriedade aqui, basicamente com campo nativo, e alguma coisa de pastagem cultivada de verão e de inverno, mas uma parcela bem pequena. A grande maioria do seu rebanho ovino é somente alimentado então com campo nativo, é um recurso forrageiro aí de baixíssimo custo, que o produtor consegue usar muito bem aqui na sua região. Então notem essa borrega, tem um bom padrão de lã, um bom desenvolvimento, a gente consegue olhar bem a parte de casco, de sistema locomotor dela. É um cuidado e é uma orientação que a gente passa bastante para o produtor, né, para evitar esses casos de frieira, de fute-rute, né, os cuidados com o casco. Então ele tem o relato que na propriedade praticamente inexiste esses problemas de casco. Consegue notar aqui a cabeça dessa ovelha, né, essa parte da pelagem do focinho bem característico do ideal, né, ausência de manchas, né, a mucosa toda clara, os cascos claros também, uma lã com uma finura, com um aspecto bem característico do ideal também, a parte de quarto com uma boa finura também. Essa borrega, ela vai ser agora na saída do inverno, nós vamos fazer a parte de coleta de lana e enviar lá para Arco, em Bagé, para se fazer o teste da micronagem, que vai nos apoiar depois para fazer a parte também de seleção, né, das borregas que vão entrar em reprodução no próximo ano e também a seleção das que vão participar do próximo concurso de borregas, que a gente espera que seja possível realizar agora no final de 2021 ou no início de 2022. No próximo bloco, dicas de boas práticas na cozinha e uma receita do livro de receitas da Família Rural de Lomba Grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho